Não é à toa que para muitos, o nome Papai Noel remete a um velho com sua barba branca, roupas vermelhas, um trenó puxado por renas, um saco recheado de muitos presentes e um largo sorriso que é sua marca registrada. Mas você sabia que a história desse velho é mais antiga do que você imagina? E que ela é uma mistura de diferentes tradições, inclusive a cristã? São Nicolau era um bispo cristão que viveu na Turquia no século IV. Era conhecido por sua generosidade e por ajudar as pessoas necessitadas. Uma das histórias mais conhecidas sobre ele é a de como ele salvou três irmãs de serem forçadas a se prostituir. Nicolau jogou três sacos de ouro pela janela da casa das irmãs para que elas pudessem se casar. Ele também é o padroeiro das crianças e protetor dos marinheiros. Reza a lenda que ele acostumava deixar saquinhos de moedas de ouro nas meias das crianças necessitadas que as penduravam para secar junto à lareira. Essa história e outras semelhantes sobre São Nicolau se espalharam pela Europa. E com o tempo, ele se tornou uma figura popular. No século XVI, ele já era conhecido como o Pai Natal na Holanda. No século XIX, o Papai Noel começou a se parecer mais com o que conhecemos hoje. O autor e ilustrador americano Thomas Nast foi um dos responsáveis por essa mudança. Nast criou ilustrações de Papai Noel com roupas vermelhas e brancas e um trenó puxado por renas. As ilustrações de Nast foram muito populares e ajudaram a difundir a imagem moderna do Papai Noel como conhecemos hoje. No século XX, o Papai Noel se tornou uma figura internacional e ficou conhecido em todo o mundo como o símbolo do Natal e da generosidade. A visão do Papai Noel com um trenó puxado por renas, deslizando pelos céus na véspera de Natal, ficou marcada na imaginação de gerações.